Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, este é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Bom, mas antes da análise eu queria chamar a atenção aqui para o nosso novo cenário. Por muito tempo o canal passou por constante mudança de cenário. Eu gravava aqui na minha sala com muitos móveis, muitos quadros, muitos enfeites, muitas plantas. Eu achava que aquilo tirava muito o foco da luva que eu queria mostrar pra vocês. Então eu decidi optar por um background totalmente preto, com a minha roupa preta. Assim vai chamar muito mais atenção pro produto, pra luva que eu estiver mostrando pra vocês. Então pessoal, conta aí nos comentários o que vocês acharam desse novo cenário do nosso canal, beleza? E gente, a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma das mais bonitas que eu já vi. É uma luva daquela marca alemã que todo mundo conhece, todo mundo gosta. É uma Reuch, pessoal. E não é uma Reuch qualquer, é uma Reuch fretea. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Gente, essa daqui é a embalagem nova da Reuch, tá? Ela já tem algum tempo, né? Mas eu ainda não tinha nenhuma luva com esta embalagem. E esse aqui é um modelo europeu, tá bom? É o mesmo modelo vendido na Europa. Vou mostrar pra vocês aqui que essa luva é muito linda, gente. Olhem só. Vamos mostrar aqui primeiro o design da luva, hein? Linda, hein? Bom, gente, essa aqui ela se chama Reuch fretea. Por quê? Porque fretea significa seta em italiano. E a seta foi uma marca da Reuch por muito tempo. Ela usava essa seta em todas as suas luvas. E nessa versão 2019 da luva, eles colocaram novamente a seta. Por isso, em homenagem a isso, essa se chama Reuch fretea. E vamos então falar um pouquinho das características dessa luva. Essa luva, gente, ela foi feita pra ser uma luva leve. E de fato ela é. Ela é muito, muito leve mesmo. Tá? Ela tem um dorso totalmente neoprene e ela não tem nenhum látex, nenhuma borracha, nada no dorso. É apenas pintado. Essas partes em preto, os desenhos da luva, são apenas pintados no dorso. Tá? E aí a gente passa o quê? Pela palma. A palma utiliza um corte, eu creio que foi inventado pela Reuch, tá? É uma criação da Reuch, se chama Evolution Negative. Tá? É um corte negativo, porém ele pega também as pontas dos dedos, fazendo um pequeno whole finger nas pontas dos dedos. Eles chamam de negativo. E também chamam esse corpo da luva de Asymmetric Cuff. Porque ela tem aqui uma munhequeira diferente, diferente do habitual, né? Que eu vou mostrar pra vocês já já. Voltando aqui pra palma, ela tem também látex entre os dedos. Certo? Essa parte preta aqui também é látex. E o látex utilizado nessa palma é o látex G3, tá? O látex top da marca. É claro que tem o G3 Fusion também, mas o látex principal é o G3. Depois o G3 Fusion é uma fusão de outros três látex. Mas, enfim, é top de linha, tá gente? Gente, aproveitando, vale lembrar que ela tem aqui uma palma estendida, tá? Que ajuda bastante na hora de você fazer um encaixe, fazer uma cama. E o que mais que a gente vai falar dela aqui? Bom, gente, vamos mostrar pra vocês aqui a munhequeira. Ela tem aqui um elástico na lateral. E é uma luva bem fácil de calçar. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só. O velcro fixa muito bem. E ela tá aqui, ó. Linda. Fica perfeita na mão, gente. Tem aqui um venote. Também, né? Pra ajudar a conservação da luva. E assim, esse daqui é um tamanho 9. Ela sobra um pouquinho na ponta dos dedos. A Royce avisa que esse número, esse modelo, ele é maior. Tá? Então, como eu uso 9, ela ainda ficou sobrando um pouquinho nas pontas dos dedos. Mas, pra mim, tá ótimo. Eu usaria assim. Eu não compraria, por exemplo, uma número 8. Pra mim, sobrando esse pedacinho nos dedos não faz diferença alguma. E aumenta o meu contato com a bola. E a luva tá super, super confortável, gente. Realmente, fica muito, muito perfeita. Vamos lá, gente. O que mais que eu posso falar pra vocês da luva? É uma luva, pessoal. Pra quem... Pra aqueles goleiros que tem uma boa técnica. Por quê? Porque é uma luva que não oferece muita proteção nos dedos. É claro que ela tem 4 milímetros de látex na palma pra você poder fazer o encaixe, né? Pra você segurar as pancadas. Porém, é uma luva que, como ela não tem látex no dorso, não tem borracha, ela deixa os seus dedos um pouco expostos. Então, se você não tem uma boa técnica, você pode vir a se machucar. Realmente, é pra um goleiro bastante técnico. E pra um goleiro também que gosta de sair bem na foto, gente. Porque essa luva aqui fica muito bonita na mão. Eu vou colocar mais uma, a outra pra vocês verem, né? Como é que ficam as duas. Olha só. Já pensou? Você tirando uma foto assim, ó. Lá na foto do título, né? A foto do clube. Vai ficar bacana, hein? Vai ficar bonito. Olha lá. Gente, então... Eu não vou nem fazer assim um teste de gripe com ela. Porque não necessita. Ela não tá lavada ainda. E, gente, é uma luva top de linha, galera. Isso aqui, eu pego no látex aqui, eu sinto que é muita qualidade mesmo. É um látex muito macio. E o gripe disso aqui é absurdo, galera. Eu queria mostrar pra vocês a análise dela, né? Pra quem acompanha a gente lá no Instagram, eu estive... Na semana passada eu estive no Peru, fiquei uma semana lá. E eu acabei trazendo essa luva lá na loja, na loja da Roche Peru. E... Eu acabei postando lá no Instagram. E eu avisei que depois que eu fiz essa análise, essa luva seria vendida. Como eu tenho outros modelos que eu trouxe também. E vou estar mostrando pra vocês aqui no canal. Vou fazer a análise de cada uma delas. Beleza, gente? Então, eu tenho apenas uma. Se você quiser comprar a sua, eu vou deixar o link aqui embaixo. E garante, porque só tem uma tamanho 9. Beleza, gente? Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, porque ajuda bastante a gente aqui. Tá bom, galera? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!